Nesse sábado tem Sunset Tropical Edição Parintins. O evento vai ser um esquenta para o festival e vai contar com várias atrações incríveis. A repórter Laísa Carvalho traz outras informações pra gente. Neste sábado, dia 17 de junho, tem encontro marcado no Sunset Tropical Edição de Parintins, que apresenta mais de seis horas de muita música, com os mais diversos estilos musicais. Tudo isso no Tropical Executive, na Ponta Negra. Nada melhor do que aproveitar a natureza, esse cenário paradisíaco, com boa música. Então o evento realmente celebra essa nossa Amazônia. A natureza celebra a música da Amazônia e a gente vai ter nesse evento alguns atrativos a mais, são seis horas de festa, a gente vai ter uma área VIP com open bar e a gente vai ter shows do Quarteto Fantástico, como tem gente na internet já falando, shows do DJ John, que vai trazer uma brasilidade com música eletrônica, um som requintado, um som alegre. Márcia Siqueira trazendo o melhor do Boi Bumbá Garantido, uma representante feminina da toada aqui também, com música de qualidade, o A toada tocando as melhores músicas de Boi Bumbá de várias épocas, e também o Mikael, que é um expoente do pagode, que vai estar trazendo, fechando a festa com muita alegria, com muita animação nesse cenário paradisíaco. E para quem vier curtir o evento no próximo sábado, o palco vai ser montado exatamente aqui. E além disso, vai poder desfrutar dessa vista incrível, com o pôr do sol que só o Amazonas tem. E tem também convite do cantor Mikael Lucas. É um projeto inédito, que a gente vai estar tocando aqui também, algumas músicas inéditas, então a galera pode esperar um show alegre, vai ter toada, vai ter samba, vai ter pagode, vai ter música autoral, então vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Para o cantor Rafael Lacerda, a apresentação fecha com chave de ouro o período que antecede o Festival de Parintins. A gente já está nos preparativos do Festival de Parintins, então essa festa vai fechar todo esse ciclo, e aí depois disso todo mundo já vai nesse embalo para a Ilha Encantada. Então essa festa vai ter muita toada, a gente está preparando um repertório com clássicos, toadas novas, seja de garantido ou caprichoso. Para quem conhece o Grupo Atuada, nós não temos nenhuma cor, então a gente vai fazer a festa para todos os corações. Segundo Leandro Tapajós, são mais de 100 empregos temporários gerados, e com isso o Sunset Tropical, edição de Parintins, atua também no incentivo à economia de Manaus. Nesse período do ano a gente tem muitas atividades voltadas para a questão da toada, essa valorização dos artistas realmente locais, mas isso gera renda não apenas para os artistas. Por exemplo, esse evento a gente está diretamente gerando renda para mais de 100 pessoas que estão atuando no evento. Então realmente a questão econômica é muito importante para esse tipo de evento. Para o cantor romântico Micael Lucas, quem vem se divertir no dia 17 de junho não vai se arrepender. É beijo que nunca acaba Caprichei no som, eu dei um play, lancei a braba Só para ver você mexendo com a minha mente A previsão do tempo acertou Tá quente, quente, quente É beijo que nunca acaba Caprichei no som, eu dei um play, lancei a braba Só para ver você mexendo com a minha mente A previsão do tempo acertou Tá quente E o Rafael Lacerda estava no nosso Festival Norte Bumbais, né, também, é um excelente artista E Micael, o cara do Samba e Pagode aí, muito bom da música romântica Um grande abraço, Micael E todos os artistas vão estar nesse sábado lá no Tropical Um grande abraço, Micael